Hum, muita gente sonha em ser famoso, aparecer na TV, em capas de revista e ganhar muito dinheiro. Pois é, nesse vídeo eles conseguiram, mas também conseguiram perder tudo. 32 famosos que perderam tudo, bloco social. Começando! Oi gente, o ator Dado Dola Bela começa essa nossa lista. Apesar de ser filho de alguém que já era muito famoso, que ganhou muito dinheiro, muita gente lembra que ele atuou em novelas da TV Globo e até ganhou mais de um milhão conquistando a fazenda da Record. Mas não soube administrar muito bem seu dinheiro e perdeu tudo. Segundo a justiça do Rio de Janeiro, em 2022 ele devia cerca de 450 mil reais. Já o nosso querido Dedé Santana também não soube administrar muito bem o seu dinheiro. Segundo ele mesmo, em várias entrevistas, ele levou uma vida um tanto quanto boêmia. Ele atuou na TV brasileira por mais de 30 anos. É um dos campeões, junto com os trapalhões de bilheteria no cinema nacional. Nos últimos anos, muita gente ficou sabendo que o Didi paga seu plano de saúde e que ele tá na TV porque precisa e já precisou da ajuda de muitos amigos pra sobreviver. Hoje tá quase com 90 anos de idade. Muita gente lembra do Domini. Pois é, campeão do BBB3. Ganhou muito dinheiro, ficou famoso e não soube bem administrar toda a fortuna. 500 mil reais que ganhou em 2003. Pois é, ele se tornou político, tentou a carreira como cantor sertanejo e viu todo o dinheiro ir embora. Já faz um bom tempo que ele tá nas redes sociais, ao lado da nova esposa, vendendo cosméticos. De vez em quando tem uma treta com algum famoso, mas a fortuna de antes, essa nunca mais voltou. Emerson Fittwald é um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro. E pra muita gente, é sinônimo de uma das famílias mais ricas do Brasil. Muita gente gosta muito da família Fittwald. Mas Emerson tem cerca de 20 processos na Justiça de São Paulo segundo a imprensa. E muitos são cobranças. Tanto que em 2020, ele teve que emitir nota à imprensa dizendo que vai pagar todo mundo que deve. Claro, a gente fica torcendo pela felicidade do famoso. Chegamos a ninguém menos que Francisco de Carvalho. Ele fez muitas novelas na TV Globo, como Salve Jorge. Também atuou em novelas bíblicas da Record. Tem mais de 30 anos de carreira. E pra sobreviver ultimamente, tem pedido pra participar de novelas, seja em qualquer canal. Ele mora em São Paulo, ao lado da esposa, em uma casa alugada. E apesar de ter feito filmes famosos, novelas famosas e peças teatrais, ele mesmo confessa em podcasts que nunca conseguiu juntar qualquer dinheiro. Já a nossa querida Giovanna Gold atuou em várias novelas de muito sucesso, como Mulheres de Areia, Pantanal, A Viagem. E ela reclama que tá há mais de 4 anos sem receber um grande papel na TV. E que precisa trabalhar pra sobreviver. Ela diz que segue todo mundo, todos os escritores e diretores nas redes sociais. E quando eles anunciam que vai ter uma nova novela, que tá criando qualquer personagem, ela logo pergunta na cara de pau. Tem trabalho pra mim? Eu quero trabalhar. Preciso sobreviver. Se Giovanna Gold já é conhecida, imagina Joana Fon, a eterna perpétua de Tieta. Ela que atuou em novelas como Dancing Days, Top Model e foi protagonista de várias outras. Em 2020, ela foi às redes sociais e muita gente não entendeu. Como assim? Joana Fon tá fora da TV? Pois é, há mais de 5 anos e ela teve que ficar lá, nos perfis da TV Globo. Eu preciso trabalhar. Eu quero trabalhar. Tô com mais de 80 anos e tá difícil conseguir emprego. Pode? A situação também não tá nada fácil para João Velho, que é filho de Cissa Guimarães e de Carlos Perreiro. Pois é, em 2004, ele foi o catraca em Malhação e passou cerca de 5 anos, mesmo qualificado, para atuar, dublar, participar de filmes, peças teatrais. Ele teve que usar suas redes sociais para dizer, olha, eu preciso trabalhar, eu também tenho contas, até que depois desse desabafo em 2017, conseguiu uma vaga em uma novela da Globo e logo depois na Record e sumiu. Tem também Marcelo Barros. Ele atuou em novelas como Chocolate com Pimenta, Guerra dos Sexos e era filho adotivo do diretor Jorge Fernando. Até que em 2012, parece que se envolveu com algumas seguranças da TV Globo e aí acabou demitido. Sumiu da TV e a última notícia que a imprensa comentou sobre o Marcelo Barros é que ele tava vendendo tudo o que sobrou do Jorge Fernando e de sua mãe. E agora, voltar à TV pra ele tá bem difícil, quase impossível. Já o nosso querido Beissola, digo, Marcos Oliveira, trabalhou em novelas como A Viagem e muita gente lembra que o Brasil inteiro curtiu ele por mais de 10 anos em A Grande Família da TV Globo. Porém, ele nunca conseguiu juntar dinheiro pra nada. E muita gente lembra que nos últimos anos teve vaquinha, teve gente doando 50 mil reais. Mesmo assim, o Marcos Oliveira garante que não tem dinheiro pra nada e segue trabalhando e comendo, comendo e trabalhando pra sobreviver. Já Marcos Oliveira ficou conhecido no teste de fidelidade da Rede TV e também por participar de A Fazenda 6. Mas não soube fazer mais fama e acabou sumindo da TV. As últimas notícias sobre ele é que ele estaria fazendo vitrine viva em uma loja da região do centro de São Paulo e que também foi preso por não pagar pensão alimentícia. Outra novidade é que ele cobra cerca de mil reais pra dar qualquer entrevista, já que precisa de emprego e tá difícil um espaço na TV. Marcos Winter ficou famoso por novelas como Pantanal, novelas da Rede Manchete, Felicidade na TV Globo e foi um verdadeiro galã no início dos anos 1990. Chegou a namorar com Cristiano Oliveira. Mas não soube administrar muito bem todo o dinheiro que ganhou e chegou a morar nas ruas e dormir dentro de um carro. Pois é, nos últimos anos ele também apareceu na imprensa e pediu emprego nas redes sociais. O máximo que conseguiu foi uma participação na série Segunda Chamada da TV Globo. Maria Gladys ficou famosa por ser namorada de Roberto Carlos, participado de novelas como Vamp, Vale Tudo na TV Globo. Mas ela disse que nos últimos anos não tem conseguido trabalho e resolveu ir morar no interior, em um sítio, lá em Minas Gerais. Nos últimos anos, as últimas notícias sobre ela é que ela tá pedindo ajuda de vários amigos e também parentes pra continuar sobrevivendo. Maria sonha, com mais de 80 anos, ainda voltar à TV, mas não tem conseguido. Já Maurício Matar ficou famoso nos anos 1980 na TV Globo. Fez muitas novelas e várias, como Pedra Sob Pedra, quando foi protagonista. Mas ele brincou lá na TV Globo no início dos anos 2000, foi demitido e se transferiu pra Record. Porém, a situação não é mais a mesma nos anos 90. Maurício foi visto cantando em Barraquinha de Batata pra sobreviver e repercutiu muito nas redes sociais. Muita gente disse que ele não ficou pobre, mas já não tem o dinheiro e a fama que já teve um dia. Mussunzinho ficou famoso por seu talento e também por ser filho do ex-trapalhão Mussun, que já tá no andar de cima, o seu Carl Sildes. Pois é, em 2011, ele foi até o programa Tarde é Sua, de Sônia Abrão, reclamar que não recebia mais convites pra atuar em novelas. E aí, Glória Pérez deu uma vaga pra ele em Salve Jorge. Porém, os anos se passaram e mais uma vez ele tem reclamado que os contatos e as oportunidades têm ficado cada vez mais difíceis. A atriz Najara Tureta foi um grande sucesso na TV nos anos 1980. Fez novelas como Vereda Tropical, muita gente lembra dela em O Salvador da Pátria. E muita gente não esqueceu quando o início dos anos 2000, ela apareceu também no programa de Sônia Abrão pedindo uma oportunidade na TV. Fez algumas novelas para Glória Pérez, novamente sumiu. E ela foi mais uma vez as redes sociais pedindo emprego. E conseguiu mais uma oportunidade na novela O Outro Lado do Paraíso em 2017. Neuza Borges também esteve no programa de Sônia Abrão, também reclamando que não conseguia trabalho. Ela foi um grande sucesso na novela Dancing Days. Fez várias novelas nos anos 80 e 90 na TV Globo. E aí sumiu, desapareceu. Quando reclamou para Sônia Abrão, ela também recebeu a oportunidade na novela O Clone, de Glória Pérez. Nos últimos anos foi morar em Portugal e também tem atuado lá em novelas. E vira e mexe aqui no Brasil em filmes, séries e também novelas. Quem fez um sério desabafo em suas redes sociais foi a atriz Norma Bloom. Ela participou da novela Celebridade na TV Globo, fez sim a moça, além do tempo. E desde 2015, bom, quase 10 anos, ela sumiu, desapareceu da TV. Então ela resolveu usar suas redes sociais e mostrar todo o seu currículo, quase pedindo emprego. Seja como atriz, seja como publicitária, seja falando inglês, português, francês ou alemão. Mesmo assim, tá difícil pra ela. Pepe e Neném fizeram muito sucesso na TV brasileira no programa Domingo Legal, principalmente nos anos 2000. Fizeram vários shows, mas segundo a imprensa, não souberam administrar muito bem todo o dinheiro que ganharam. E as últimas notícias sobre elas são realmente essas. Que elas estão fazendo publicidade nas redes sociais, não fazem mais shows e até que elas estariam cobrando pra dar entrevistas. E aí, a vida não tá fácil pra ninguém, nem mesmo pra Pepe e Neném. Já a Raiane Moraes ficou conhecida no Brasil inteiro quando namorou o cantor latino. Ela que já participou de vários concursos de beleza, também fez a Fazenda da Record. Fez muitos comerciais, mas em 2016 precisou pedir ajuda aos amigos pra conseguir sobreviver. Raiane nunca soube administrar muito bem seu dinheiro. Sem latino, ela não conseguiu continuar famosa. Segue nas redes sociais, mas segue sem ganhar tanto dinheiro como ela já ganhou um dia. Já a dupla Ricker e Renner, as notícias não são boas. O Renner, no passado, já se envolveu em muita polêmica. Tentou ser político, chegou a atropelar uma pessoa e foi parar nas páginas policiais quando foi detido pela polícia. Hoje, o Rick é quem tá numa situação difícil. Vários de seus bens foram confiscados pela justiça e a dupla, sempre que aparece, entre uma música e outra, são nas páginas policiais e também de fofocas um tanto quanto pesadas. Mas a gente segue torcendo por ele. Já o nosso querido ex-polegar, Ricardo Costa, muita gente lembra que quando o Gugu era vivo, várias pessoas diziam que eles tinham um relacionamento. E o Gugu chegou a ajudar o Ricardo várias vezes quando ele não tinha trabalho, quando ele precisava sustentar a família. A última notícia do Ricardo foi participando de A Grande Conquista 2 da Record e uma briga bem pesada, ele foi expulso. O rapaz segue trabalhando, vendendo sanduíches no interior de São Paulo. Chegamos então ao nosso querido Rodolfo, que fez dupla com o ET, um grande sucesso do Domingo Legal lá nos anos 2000. E esse trabalho no SBT acabou indo parar na justiça. Até que em 2017, enfrentando vários problemas financeiros, o pai lutando contra um câncer, Rodolfo resolveu fazer um acordo com o canal do Silvio Santos, Ficou com o dinheiro, quitou suas dívidas e hoje segue trabalhando com hortaliças numa plantação no interior de São Paulo, longe das câmeras e longe da imprensa. Roy Rossello foi menudo, um daqueles caras que era muito, muito festejado entre as meninas dos anos 1980. Até que ele veio morar no Brasil, especialmente em Salvador, e passou por muitas dificuldades. Aparecendo assim na TV, foi logo convidado para a Fazenda 6. Deu até para ganhar alguma publicidade, ganhar algum dinheiro. Mas dizem que mesmo assim, o Roy Rossello não ficou rico. Ele tem levado uma vida simples aqui no Brasil e longe dos palcos, longe do menudo. Quem também está longe dos palcos é o Sader Meca. Muita gente lembra que ele fez parte do grupo Twister, um pop rock brasileiro que fez muito sucesso lá no início dos anos 2000. Apareceu em vários canais de TV, foram clipes, muitas revistas e as meninas eram loucas por ele. Depois o rapaz sumiu, chegou a aparecer cantando no metrô de São Paulo, também teve problema com pensão alimentícia. E em 2023, apareceu onde? Na Fazenda da Record. Mas não ganhou o prêmio e acho que continua com a vida bem complicada. Muita gente lembra do Sandro Pedrosa. Ele foi um rapaz que namorou ninguém menos que Suzana Vieira. Ela com mais de 70, ele com pouco mais de 30. Esse casal foi parar em capas de revistas, ele aparecia em vários eventos e aí até que o namoro acabou. Recentemente, em 2024, ele foi visto no seu bar lá em Minas Gerais e não tinha ninguém. A situação estava difícil. Ele viralizou nas redes sociais, depois todo mundo resolveu ir ajudar o rapaz. Chegamos então a Sérgio Rondiakov, ele que foi o cabeção em malhação lá no início dos anos 2000 e foi um verdadeiro sucesso. Ele ganhou, conseguiu trabalhar em outras novelas da TV Globo e também em novelas da Record. Mas teve muitos problemas, principalmente com drogas e em seus relacionamentos, acabou indo parar em uma clínica. Ele recentemente tem aparecido na imprensa, cobrando para dar entrevistas, pedindo ajuda para dar autógrafos e tirar fotos. Mas claro, a gente segue torcendo para que ele seja muito feliz. Theo Becker fez sucesso em novelas da TV Globo e também em novelas da Rede Record. Na Globo, dizem que ele era de difícil relacionamento e por isso não aparece mais. Na Record, recentemente, ele disse que vá trabalhar em qualquer lugar. Até servir cafezinho na Band, no SBT e na Globo, mas não vá para a Record porque não vale a pena. Ele mesmo disse que não soube administrar o dinheiro direito, mas vez ou outra aparece aí na imprensa e quem sabe até fazendo comerciais. Chegamos então a ninguém menos que Whitney Houston. Ela que foi uma das cantoras mais poderosas do mundo e dizem que já teve uma fortuna de 400 milhões de dólares. Seus últimos dias de vida foram morando em um quarto de hotel de quinta categoria nos Estados Unidos, onde ela teria falecido, pedindo ajuda a amigos, pois queria 10 dólares, 5 dólares para comprar drogas, onde ela acabou falecendo em 2012. E aí, a vida não é fácil para ninguém, nem para anônimos e famosos. Aguarda a parte 2, lembrando que isso é um verdadeiro resumo, bloco social. E aí, a vida não é fácil para ninguém, nem para ninguém, nem para ninguém, nem para ninguém, nem para ninguém.